Subida ligeira e inesperada do desemprego nos Estados Unidos. Em janeiro, o setor privado da maior economia do mundo criou 157 mil novos empregos, muito menos do que em dezembro e do que o esperado pelos analistas. A economia norte-americana continua assim a dar sinais de fragilidade. Após a contração inesperada do PIB, no final do ano passado, em janeiro, a taxa de desemprego subiu uma décima para os 7,9%, um valor mesmo assim melhor do que os 8,1% registados no conjunto de 2012. A administração pública eliminou mais 9 mil postos de trabalho. A criação de emprego verificou-se no setor das vendas a retalho, construção e saúde. Os Estados Unidos estão ainda longe de ter recuperado os mais de 8 milhões de empregos destruídos desde o início da crise financeira e muitos norte-americanos abandonaram a procura de trabalho. Uma pressão suplementar para as autoridades. O Senado decidiu manter inalterado o teto da dívida até meados de março, um novo adiamento que dá mais tempo ao Congresso e à Casa Branca para chegarem a acordo sobre o orçamento e evitarem que a economia seja arrastada para a recessão.